O ministro das Finanças gregos chegou à reunião do Eurogrupo a Bruxelas com mais um problema nas mãos. A troca está a atrasar a entrega de mais uma tranche de ajuda externa, porque existem divergências quanto à dimensão do desvio orçamental previsto para 2014. Espero uma discussão construtiva, ninguém pode negar os progressos feitos na Grécia, por isso espero que haja desenvolvimentos nesta discussão. Mas se o impasse se mantiver, a próxima tranche de mil milhões de euros do empréstimo concedido à Grécia não deve chegar a Atenas antes do Natal. De qualquer forma, o governo já garantiu que não terá impacto nas finanças do país. É um grande espinho para as negociações entre a Grécia e a Troika. Como financiar o desvio orçamental em 2014? Atenas usando como arma de negociação o superávit primário garante que o país não suporta mais medidas horizontais. Entre essas medidas estão os cortes nos salários e nas pensões. Os ministros das Finanças da Zona Euro discutem também a estratégia da saída do programa de assistência da Irlanda. O governo irlandês decidiu que vai terminar o programa a 15 de dezembro, o que mostra que a política de estabilidade e defesa da moeda única estava correta. Espanha também vai terminar o programa de ajuda à banca no final deste ano. Este é o momento seguido com especial atenção por parte de Portugal, já que a estratégia adotada para Dublin pode interessar ou não a Lisboa. Agradeço a todos os dias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.